A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos embora. Manda, manda a teia! Mas você falou que não queria mais! Manda a teia logo! Vamos pelo metro! Cuidado! Cuidado! Isso foi muito pior. Você tá legal? Tô, tô. Vem, vem, vem cá! Segura! Me desculpa! Foi mal! Eu sou tão burro. Eu não percebi que você tava infeliz. Não, foi muito legal. E é por isso que é só um rolo. E rolou, né? Foi legal. Eu podia ser mais legal. Eu posso ser mais legal. A gente sai outro dia. Peraí. Outro dia quando? Deixa eu ver o que foi isso. Não, 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 não. Mas é outro trabalho com isso. O Peter tá sempre indo e vindo e... Não, 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 não. Eu não sei o que fazer. Peter! Não, 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 não. Não, 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 não. Desculpa, a gente foi mal. Não, 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 não. Não é o que tá aparecendo. May? Oi, você deve ser a Amy Jeff. Oi, eu ia. Oi, eu ia. Você tava chorando? Nós terminamos. Ô, homem-aranha! Valeu. Eu não sabia que tinham terminado. Eu pensei que tava apaixonada, May. Vamos conversar melhor no 20. Não, não, não. Eu acho melhor eu ir embora. Eu acho. Eu achava vocês um casal tão lindo. Não sei, mas é que tem todo aquele lance de limite. Ah, eu vou atender. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Entra aqui. Oi, é verdade. Eu tava de saída, mas... Eu sei que ele tá aqui. Posso ficar aqui se quiser. Ei, não tem nada a ver com sexo. Melhor eu ir. Mas se vocês quiserem falar comigo de novo, eu... Tem barulhinho, né, essa? O que você que faz? Oi, amaranha! Ai, meu Deus. Eu tô aberto pra conversar se você quiser, May. Não, 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 não. Você tem que ir ou para quê? Beleza. Tem pra sair do celular por cinco minutinhos? Eu só queria falar da relação de vocês. Pode ser? Peter. O quê? Ah! Isso é... Isso é aqui? Olha só. Olha, olha aí! Olha, olha aí! De repente, pode não ser nada demais. Homem-Aranha! Governos do mundo todo já abriram investigações atrás do assassino conhecido como Homem-Aranha. Também conhecido como Peter Parker. Também conhecido como criminoso cabeça de teia, que há alguns anos já apavora o cidadão Chipém de Nova York. Agora, esta cidade e o mundo todo estão vendo quem ele é de verdade. Assassino! Mistério pra sempre! Novos detalhes do ataque devastador da semana passada em Londres vieram à tona. E ainda, falamos com os responsáveis pela investigação. Há pouco tempo, as autoridades conseguiram confirmar que os drones letais usados no ataque em Londres foram projetados pelas indústrias Stark. Agente Federal, abra uma porta! Agente Federal? Fica aqui! Departamento de Controle de Danos. Temos um mandado de prisão para Peter Parker. Você conhece a porta-emenda? Isso. Busque a apreensão sem motivo. Entrando, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Eu não matei o Quentin Beck. Foram os drones, tá bom? Os drones que são seus. Não, não. Tá. Olha, o Nick Fury estava lá o tempo todo. Pergunta pra ele que ele vai te explicar tudo isso. O Nick Fury já tá fora do planeta há um ano. O quê? Não fala... Oi! MJ! Eles não têm nada a ver com isso, senhor! Não fala nada sem advogado! Eu quero um advogado. Senhorita Jones-Watson. Jones, não use o Watson.